O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresenta Programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini Olá meu querido e minha querida, seja bem-vindo, bem-vinda ao programa Encontro com Cristo junto com Jesus Misericordioso e Nossa Senhora dos Prazeres para que mais uma vez nós possamos receber as bênçãos de Deus como nós vemos neste testemunho Eu e meu marido a gente estava com problemas financeiros ele com problema de alcoolismo e eu comecei a pedir para Jesus libertar ele desse problema ele não bebeu esse final de semana, não foi para o bar eu tenho que só agradecer a Deus, agradecer ao Santuário aqui Nossa Senhora dos Prazeres, agradecer ao Padre Alberto porque aqui dentro eu sinto o Espírito Santo me tocar No coração, acredite, Deus também quer abençoar a você Meu nome é Padre Alberto Gambarini, sou paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres em Divina Misericórdia que fica no Largo da Matriz no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo e você já está me acompanhando no Facebook, é muito fácil Alberto Gambarini, ao lado do meu nome você clica em curtir e todos os dias você estará recebendo uma mensagem minha Jesus misericordioso disse a Santa Faustina não permitas que nenhuma dúvida impeça a tua união comigo no meu ministério de amor que você neste momento possa sentir que do sagrado coração de Jesus misericordioso está sendo derramada esta graça para a sua vida e eu quero que você me envie os seus pedidos de oração para que eu os coloque ali junto ao quadro de Jesus misericordioso na capela do Santíssimo Sacramento do nosso Santuário que com certeza você virá visitar para rezar junto a ele e também na capela de Nossa Senhora dos Prazeres mande os seus pedidos de oração através do nosso site www.encontrocomcristo.org.br do lado direito em pedido de oração ou escreva para Padre Alberto, Caixa Postal 32, CEP 06850-970 Itapecerica da Serra, São Paulo e agora vamos entrar espiritualmente no Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia para rezar a oração de Jesus misericordioso Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Amém! Hoje, no primeiro bloco do nosso programa eu estarei respondendo a uma dúvida sobre qual o significado e origem do credo e no segundo bloco você vai acompanhar uma pregação que irá falar ao seu coração fique comigo Você está assistindo programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini Você se sente membro da família Encontro com Cristo quer receber um milagre? Então, esta é a sua festa a oportunidade de a gente se encontrar dia 15 de setembro louvor de aniversário do programa Encontro com Cristo um dia de cura e libertação com a minha pregação e a oração de cura da Delizete filha da tia Laura forme a sua caravana venha com a sua família dia 15 de setembro local, centro de convenções Del Verde Hotel Delfim Verde em Itapecerica da Serra e é muito fácil chegar Você que vem por Santo Amaro venha pela Avenida João Dias e continue pela estrada de Itapecerica Santo Amaro por Pinheiros venha pela Avenida Rebouças continue pela Avenida Francisco Morato e entre na BR-116 Ressis Bittencourt e siga as placas Itapecerica da Serra Eu estarei esperando por você Você está assistindo programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini Todos nós trazemos dúvidas sobre questões da nossa vida pessoal e também as questões de fé O importante é não deixar que estas dúvidas façam com que a gente entre em crise Mas muito pelo contrário Devemos buscar respostas que nos ajudem em nossa caminhada pessoal e também no plano da fé Por isso nós temos este quadro Padre Alberto Responde Eu quero como seu amigo como seu pastor eu quero ajudar você nesta sua caminhada a crescer como uma pessoa amada por Deus e também conhecendo melhor a nossa fé católica É muito fácil você enviar para mim as suas dúvidas Escreva para Padre Alberto Caixa Postal 32 CEP 06850-970 Itapecerica da Serra São Paulo Ou entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Do lado direito em pedido de oração Você diz Esta é a minha dúvida Faça como Frederico Zago de Belo Horizonte, Minas Gerais Ele pergunta Qual o significado e origem do credo? Nos domingos e outras solenidades depois da homilia depois da pregação na Santa Missa é sempre recitado o credo ou profissão de fé A palavra credo início da profissão de fé vem do latim credere isto é ter como verdadeiro Quando recitamos o credo declaramos a nossa confiança na obra de Deus realizada em nosso favor Aí temos um resumo das verdades da fé do cristianismo É a nossa resposta A palavra de Deus proclamada e explicada Ao recitar o credo Estamos dizendo Nós cremos Nós aderimos de todo o coração a Deus que nos fala na palavra e por meio da igreja O credo também nos mantém unidos à graça do nosso batismo onde morremos e ressuscitamos com Cristo para a nova vida Recitar estas palavras é manter viva em nossa mente e coração de Páscoa a Páscoa de domingo a domingo o dia bendito em que nos tornamos filhos queridos de Deus discípulos de Cristo templos do Espírito Santo e membros da igreja O credo nos convida não só a renovar a profissão de fé feita pela primeira vez em nosso batismo mas também a testemunhar a unidade da igreja manifestada na celebração da Eucaristia São Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 10 versículo 17 página 1474 da Bíblia Ave Maria uma vez que há um único pão nós embora sendo muitos formamos um só corpo porque todos nós comungamos do mesmo pão ao dizer creio demonstramos a vontade de comungar e viver na fé da igreja una santa católica e apostólica o credo é uma herança recebida dos primeiros cristãos aqueles que se preparavam para o batismo eram instruídos a aprender de memória o seu conteúdo porque para ser o ponto de referência da fé por toda a vida e assim se evitava a influência de doutrinas estranhas a mensagem cristã existem duas formulações da profissão de fé o credo dos apóstolos e o niceno constantinopolitano o primeiro é o mais curto teria sido escrito pelos próprios apóstolos e foi o único rezado durante os primeiros 300 anos de cristianismo o segundo surge no quarto século como resultado da doutrina proveniente dos concílios de Niceia 325 depois de Cristo e Constantinopla 381 depois de Cristo para corrigir os erros doutrinários de algumas heresias a respeito da divindade de Jesus Cristo e do Espírito Santo nestes concílios foi definido que Jesus é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro gerado e não criado com substancial ao Pai concílio de Niceia e nascido do Pai antes de todos os séculos Deus de Deus concílio de Constantinopla diante das dúvidas sobre a divindade do Espírito Santo o concílio de Constantinopla declarou que o Espírito Santo é uma pessoa a terceira pessoa da Santíssima Trindade um só Deus com o Pai e o Filho e no credo se reza procede do Pai e do Filho e é adorado e glorificado agora eu quero convidar você a recitar comigo o credo dos Apóstolos creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo seu único Filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sobre Pôncio Pilatos foi crucificado morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou ao terceiro dia subiu aos céus onde está sentado a direita de Deus Pai Todo-Poderoso de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna Amém Você está assistindo programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini O Papa Bento XVI convida a Igreja a viver o ano da fé para que todos os católicos conheçam e vivam melhor a sua fé Neste espírito quero convidar você a ler o meu livro Católico pode ou não pode aqui falo sobre tatuagens e piercing Halloween astrologia cremação indulgências reencarnação e tantos outros temas importantes este é um livro necessário para quem deseja ser um bom católico portanto é para você membro da nossa família Encontro com Cristo você encontra o livro Católico pode ou não pode nas livrarias Católicas Cultura Saraiva ou se preferir ligue de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas para 0 operadora 11 4667 4353 ou compre com segurança pelo nosso site www.encontrocomcristo.org.br Adquira também nas livrarias Cultura e Saraiva As pessoas constantemente me perguntam quem patrocina o programa Encontro com Cristo e a minha resposta é uma só todos aqueles que são ajudados pela nossa pregação você é uma destas pessoas? Então ajude-nos a manter no ar o programa Encontro com Cristo com quanto você puder colaborar Associe-se é muito fácil de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas ligue para 0 operadora 11 4667 4353 ou entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Do lado direito em faça a sua doação ou colabore espontaneamente neste banco Dirija-se a qualquer agência do Banco do Brasil e faça o seu depósito para Programa Encontro com Cristo Agência 2168-7 Conta 5000-8 Programa Encontro com Cristo Agência 2168-7 Conta 5000-8 Ou envie um cheque cruzado nominal ao Padre Alberto para Padre Alberto Caixa Postal 32 CEP 06850-970 Itapicerica da Serra São Paulo Deus abençoe a você Você está assistindo Programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini Há algum tempo lendo uma revista encontrei um sacerdote renomado falando do modo como a sua visão sobre a importância da religião mudou depois do encontro com um psiquiatra O sacerdote estava passando por algumas dificuldades psicológicas e o psiquiatra o acolheu perguntando Não parece esquisito que o Senhor sendo Padre venha buscar a cura com um psiquiatra? E o médico continuou Se uma religião é realmente autêntica e se o Senhor verdadeiramente está em busca de vida e de luz por meio desta religião ela deveria ser uma fonte de cura e de integridade para todos os níveis do seu ser tanto o psíquico o somático como o moral e espiritual E aqui eu quero fazer um parênteses para que você não entre em crise porque muitas vezes nós temos pessoas que necessitam do auxílio do psiquiatra do psicólogo dos remédios porém os próprios especialistas dessas áreas dizem que muitos destes pacientes se vivessem aquilo que acreditam na sua religião seriam completamente transformados por isso se você está fazendo um tratamento lembre-se a fé associada ao tratamento traz benefícios porém também muitas situações são resolvidas quando nós vivemos de um modo positivo e com coragem a nossa fé essas palavras são o gancho para entender o grande poder que se encontra à disposição de quem crê em Jesus Cristo e celebra a sua fé com a igreja examinando alguns textos bíblicos temos claramente confirmada esta visão terapêutica da vinda de Jesus na anunciação o anjo Gabriel disse a doce virgem Maria como lemos em Lucas no capítulo 1 versículo 31 página 1346 da bíblia ave maria eis que conceberás e darás a luz um filho e lhe porás o nome de Jesus repare Jesus significa Deus salva Deus cura o próprio nome indica a sua missão de médico da humanidade e ao mesmo tempo remédio a mensagem do anjo aos humildes pastores foi como lemos em Lucas 2 10 11 página 1348 da bíblia ave maria não temais eis que vos anuncio uma boa nova que será alegria para todo o povo hoje vos nasceu na cidade de Davi um salvador que é o Cristo a alegria é fruto do Espírito Santo capacitando ao homem e mulher a viver a vida de um modo novo cheia de entusiasmo não dependendo mais das circunstâncias boas ou más pessoas ou bens materiais os reis magos por exemplo chegando na manjedoura oferecendo como vemos em Mateus 2 11 página 1286 da bíblia ave maria ouro incenso e mirra estes presentes revelam a condição de Jesus ouro igual a rei incenso igual a sacerdote mirra igual a médico também é importante lembrar que Deus criou o homem com uma tríplice dimensão conforme as palavras de São Paulo em 1º Tessalonicenses capítulo 5 versículo 23 página 1514 da bíblia ave maria o Deus da paz vos conceda santidade perfeita que todo o vosso ser espírito alma e corpo seja conservado irrepreensível até a vinda de nosso senhor Jesus Cristo Deus não criou primeiro o homem e depois as outras dimensões o homem é um todo por isso Jesus deseja salvar curar o espírito alma e corpo por exemplo se alguém vive a sua religião sem sentir o prazer de estar com Deus mais cedo ou mais tarde ficará decepcionado com a sua fé é por isso então que você tem que descobrir ou nós vivemos a nossa fé com alegria com entusiasmo com consagração ou nós corremos o risco de perdê-la quantas pessoas que dizem que estão insatisfeitas com a sua fé e por quê porque não entenderam que o grande combustível da nossa fé tem que ser esta experiência de todos os dias nós vivermos Jesus como aquele que transforma tudo aquilo que está acontecendo em nossa vida por isso Jesus deseja nos dar o remédio de Nicodemos que está revelado aí em João no capítulo 3 versículo 3 da página 1386 da Bíblia Ave Maria em verdade em verdade te digo quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus a vida cristã tem que ser um contínuo Pentecostes isto é um derramar diário do Espírito Santo com os seus dons e frutos neste momento eu quero orar por você eu quero pedir que o Espírito Santo venha sobre você para avivar a sua fé se você puder coloque a sua mão no seu coração na sua fronte eu quero estender as minhas mãos sobre você e pedir que o Espírito Santo venha da ponta dos seus cabelos a planta dos seus pés para renovar a sua fé Deus maravilhoso incendeia a fé de cada um destes meus amigos com o fogo do Espírito Santo que a partir de hoje estas pessoas possam viver com mais entusiasmo a sua fé a sua religião que da ponta dos cabelos a planta dos pés todos possam ser mergulhados nesta unção do Espírito Santo amém acredite que o Espírito Santo está sendo derramado em sua vida e que através desta música você sinta o poder de Deus sendo derramado também feche seus olhos coloque a sua mão sobre a sua cabeça é um gesto simbólico mas através deste gesto nós queremos pedir a plenitude do Espírito a efusão a renovação o avivamento levante seus braços o Senhor está aqui A benção da água diante do Sacrário com Nossa Senhora Jesus quer dar a todos a sua benção de cura e libertação por isso agora diante do Sacrário e do quadro da divina misericórdia com os seus pedidos de oração exercite a sua fé e creia no poder da oração que vamos fazer colocando a mão esquerda no coração e a direita levantada rezemos Jesus misericordioso que no evangelho dissestes imporão as mãos sobre os doentes e eles serão curados toca agora em todos os enfermos unidos nesta oração de fé ou colocados em intercessão derrama sobre todos a benção da saúde e afasta-se existir toda a influência e contaminação do mal amém e agora vamos entrar na capela da fonte de Nossa Senhora dos Prazeres para rezar as três Avemarias Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém que maravilha agora entrar na capela da fonte de Nossa Senhora dos Prazeres em Itapecirica da Serra para pedir a benção da água Deus maravilhoso Deus bendito em nome de Jesus eu quero te apresentar esta água para que todos os enfermos que dela beberem possam receber um medicamento espiritual e a saúde que tanto estão buscando para a sua vida e outras pessoas e é nesta certeza que eu peço a tua benção Pai Filho e Espírito Santo amém beba com fé um pouco desta água Deus te abençoe os anjos te protejam e salve Maria você acabou de assistir o programa Encontro com Cristo com o padre Alberto Gambarini do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecirica da Serra e Divina Misericórdia